Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos testar baratinhos recebidos lá da minha parceira querida aí a Vamos de Make Oficial, que é a lojinha parceira aqui do canal quando o assunto são produtos baratinhos a Thaís me mandou duas paletas lindas, me mandou máscaras de cílios, gente, que são da Playboy olha que coisa mais linda essas embalagens, gente, lindas as máscaras de cílios também me mandou a paleta Tropicália, né, aquela super famosa aí na internet me mandou essa aqui baratinha da Dapop, que ela vai vender por um preço super acessível lá no site, tá na verdade a Thaís teve uma despesa, gente, com essas paletas aqui eles mandaram uma carga pra ela cheia de paletas quebradas, ela perdeu muito produto então ela vai fazer um preço bem camarada pelas paletinhas que sobraram lá pra ela poder vender, tá então eu vou mostrar pra vocês aí esses produtinhos e aproveita, já clica no gostei se tu gosta desse tipo de vídeo pra começar, nós vamos usar no rosto, aplicar no rosto esse produtinho aqui de vitamina E e ácido hialurônico gente, da Belly Angel, que ele promete hidratar e amenizar linhas de expressão então tipo, é um produto pra tu usar todos os dias, né, um hidratante vem com 30 gramas, ó, e ele é assim, branquinho como eu quero testar a paleta de sombras também junto com vocês eu vou aplicar ele no rosto, tá, como um hidratante aí pré-maquiagem o ideal é pegar uma espátula, né, você sabe ó, ele é assim, molhadinho, não chega a escorrer e ele tem fragrância, tá, gente, ele tem um cheirinho mais adocicado assim e super rende no rosto eu lavei a minha mão, né, gente, antes de vir gravar mas vocês sabem que produto de rosto o ideal é usar espátula mesmo, né no meu vídeo onde eu falei sobre os meus cuidados de pele muitos de vocês comentaram que também acabam usando o dedo mas a gente sabe que o ideal é usar espátula, né então, ó, tô espalhando ele aqui na minha pele espalha super fácil gente, assim, eu já testei ele antes essa não é a primeira vez que eu tô usando eu adorei a sensação de hidratação que ele dá pra pele nossa, assim, ó, ele hidrata super bem tu sente que a tua pele tá alimentada, sabe que ele realmente hidratou, assim e ele seca rapidinho, sabe não é aquele tipo de hidratante grudento, assim e o que eu achei legal é que ele forma mesmo aquela película sabe quando eu falei pra vocês sobre o hidratante da Natura que tem ácido hialurônico? esse aqui tem vitamina E, que é antioxidante e tem o ácido hialurônico que é um produto pra manter a hidratação na pele eu consigo sentir com ele essa camadinha que forma em cima da pele não é a mesma duração do produto da Natura, né, gente que tu sente, assim, por horas aquela segunda camada em cima da pele até porque ele é um produto mais baratinho, assim a pele absorve ele um pouco mais rápido mas tu sente que ele formou aquela camada de hidratação aquela proteção gostosa em cima da pele então, assim, por ser um produto baratinho eu gostei muito, tá? e ele é indicado aí pra todos os tipos de pele lembrando pra vocês que eu tenho cupom de desconto lá no site da Vamo de Make, que é o ET10 e eu sempre deixo linkado o site aqui abaixo, tá? no box de informações gente, vou começar usando essa paletinha aqui da Dapop ó, já fiz a minha pele, como vocês podem perceber, né eu tava testando os pincéis da Avon que eu recebi da Balthy Livre Oficial então fica ligado aí, tá? porque tem vídeo ou se ainda não tem, terá vídeo testando os pincéis maravilhosos que a Avon lançou então, vou usar o pincelzinho de olhos, gente da Avon, que é o 201 e vou começar usando, então, essa paletinha aqui da Dapop ela não tem aqui atrás modelo ou alguma coisa assim mas o nome dela é Basic e olhem as cores, que coisa mais linda, gente de seleção de cores é linda super usável porque essa aqui, né a Tropicália ela é uma paleta mais complementar, assim ela é uma paleta pra tu ter cores aí super alegres e super vibrantes e tal pra tu usar então ela não tem essas cores mais básicas, assim, né pelo menos opaca ela não tem ela tem cor básica marrom, cintilante, preta mas opaca ela não tem então, vou começar usando uma corzinha dessa aqui vou começar usando essa corzinha aqui lembrando, né, gente, que eu não tô com primer não tô com nada ó, gente, peguei e coloquei aqui a sombrinha pigmenta bem é uma sombra bem clarinha bem clarinha não mas é uma corzinha, assim, tipo de pêssego, né acredito que com um fixador obviamente funcionaria aí melhor gente, olha, eu gostei da pigmentação da paletinha a sombra é bem rosadinha, assim, pêssego, né vou aplicar aqui do outro lado também ó, gente bem bonita a cor pigmentou fácil mesmo sem eu usar fixador, ó gostei dela, tá agora, gente, vou pegar a paleta da Playboy a Tropicália que eu não falei qual era a marca, né, gente ela é da Playboy, tá ela é linda e assim, ela é uma paleta muito legal pra quem quer fazer makes mais coloridas aí, né ó como eu já apliquei o primeiro tom agora eu vou vir com esse tom aqui que ele é bem laranjão em cima desse primeiro tom opaco que eu usei ela até tem um tom aqui, ó laranja, mais claro mas eu queria uma coisa mais, assim, parecida com a pele mesmo peguei um outro pincelzinho aqui esse aqui é da Macrylan, o M913 e vou vir aqui nesse laranja, ó esse aqui dá uma batidinha ela esfarela um pouquinho, tá, gente? e ó, vamos lá vamos ver como é que é a pigmentação olha, gente bem pigmentada nossa, eu nem usei fixador olha isso bem potente olha isso, gente gente, tô chocada com a pigmentação da Tala Tropicália ó, ela tem uma corzinha aqui pra iluminar e ela tem um espelhão então assim, ela é super prática, tá? pra tu usar aí pra fazer a tua make peguei aqui um pincelzinho esse aqui é um velho da China, gente vou usar a sombra iluminadora gente olha a potência disso meu Deus é que assim, a Playboy sempre tem fama de ser boa, né? de ter pigmentação boa de ser sombras que pigmentam eu não morro de amores por maquiagem colorida, tá? eu só estou testando aqui porque eu recebi a paleta e porque eu tenho que trabalhar com isso, né? as pessoas vão me pedir maquiagem colorida eu preciso saber fazer então eu preciso testar vou pegar aqui outro pincel pra nós aplicarmos dentro dos olhos outra cor vamos colocar uma coisa mais leve, né? ó, vou pegar esse tom aqui cintilante ai, é muito laranja nossa, tá tudo laranja ela tem até uma sombra iluminadora aqui nesse canto, gente que é meio esverdeada olha isso olha é uma coisa mais verde mais pro neon, assim então essa paleta é para as amantes das cores, tá? ó vou pegar esse tom aqui que é um bege e vou aplicar no início do olho ó, gente pra dar uma clareada uma quebrada nesse laranja ó, que bonito vocês estão vendo aí, gente? que esse bege em cima do laranja deu uma iluminada porque tava muito laranja, né? ela tá esfarelando aqui na minha pele mas como tá bem selada não tem problema e aí no início do olho vem com essa aqui, né? pra não ficar aquela coisa sem cor nenhuma aqui bem pigmentada, tá? todas as sombras pelo jeito são bem pigmentadas a Playboy tem disso, né? ela tem sombra preta vou pegar um pouquinho da sombra preta um pincelzinho pequeno assim deixa eu ver se a gente consegue esfumar aqui meu Deus gente, olha o preto com essa paleta olha isso dá pra usar como delineador tranquilamente olha isso gente, sério olha esse preto meu Deus do céu é muito preto e olha não ficou cinza não ficou brigando com as outras sombras muito pigmentado olha facinho tu tem um delineador facinho gente, esfumei o preto e um pouquinho do marrom esse aqui, ó esse marrom e o preto aqui embaixo dos meus olhos tô me sentindo um alien, né? com essa sombra vermelha mas assim ignorem a maquiagem, tá? não é pra vocês fazerem essa maquiagem não é pra vocês reproduzirem essa maquiagem pra vocês irem em lugar nenhum era só pra testar mesmo a pigmentação da paleta prometo que assim que esquentar que daí eu tenho vontade de usar maquiagem colorida nós fazemos mais makes coloridas usando ela e usando a SP Colors também é que agora chovendo com frio, gente sério assim, ó eu tenho que fazer um esforço tremendo assim, ó que vem do útero pra fazer uma maquiagem colorida porque no inverno no frio eu só tenho vontade de usar maquiagem marrom e preta marrom e branca marrom e beige clássica, sabe? mas, enfim a paleta é muito pigmentada todas as cores o preto eu mostrei pra vocês, né? o preto é absurdamente maravilhoso apliquei o batom maquiado da Natura Uno na boca esse aqui é o Nude 10C e vamos testar essas máscaras de cílios porque assim eu já andei testando elas antes mas eu quero mostrar pra vocês e eu fiquei chocada gente com a assim, ó com a qualidade elas também são da Playboy essa azul é a máscara pra cílios volume e alonga essa rosa é a máscara pra cílios define e alonga e a laranjinha ela é pra definição e volume e cada uma tem um aplicador de um tamanhinho a minha favorita foi essa aqui todas eu gostei gente mas essa tem aquele aplicador pequenininho que nós amamos então eu vou mostrar pra vocês aí, ó a aplicação tá? olha, gente tu consegue vir aqui embaixo, ó pra aplicar porque ela é bem pequenininha e é um poder um poder olha, gente a diferença definição e volume aí a rosa define e alonga gente o aplicador daí é um pouquinho maior olha é aquele assim e aí eu vou aplicar desse lado aqui pra vocês verem ó a rosa ela alonga um pouquinho mais do que a laranja tão vendo? ó, gente a laranja fica um pouquinho mais volumosa essa aqui fica um pouquinho mais de alongamento mesmo nos cílios mas assim eu adorei tá? vou aplicar embaixo também daquele lado que eu não apliquei olha, gente é outra coisa né? até a maquiagem melhora um pouco aí a azul é volume e alonga e a azul tem aquele oriço na ponta ó, pra quem gosta daquele oriço ela tem o oricinho na ponta elas não saem demais tá? o bico aqui é bem gostoso assim o dosadorzinho ó, vou aplicar em cima aqui olha o tamanho que fica isso gente com mais um pouco de máscara aqui embaixo ó, o oriço ele é bom pra isso ó pra tu dar mais uma ó, tu consegue aplicar aqui embaixo usando ele só cuida pra não se borrar né? e ele é bom também pra tu fazer isso ó definir mais assim outra coisa que eu gostei é que elas saem fácil assim quando tu lava no banho não é? aquele tipo de máscara que fica três dias saindo dos teus cílios borrando toda a tua cara que tem umas que são assim né? gente olha olha esse oriço aqui embaixo olha como tá mais bonito aqui embaixo do que desse lado eu adoro usar o tal do oriço embaixo pra dar essa bagunçadinha ó adorei gente até a maquiagem assim ó me agradou um pouco mais mas assim sério eu tenho que parar de fazer maquiagem vermelha e laranja pra vocês né? sempre que eu faço mas é que as cores de roupa que eu uso e acessório é esses tons gente não tem como fazer verde azul roxo né? se eu não uso cor fria eu só uso cor quente de roupa e de acessório então eu prometo pra vocês me cobrem quando esquentar quando der pra botar uma regata uma blusa mais pelada me cobrem aí makes mais pros tons frios azul roxo verde essas coisas aí tá? prometo que eu faço e aí que daí né dá vontade de usar esse tipo de cor agora é só cor assim mesmo então assim ó amei gente os produtinhos até essa aqui que é baratinha que tá na promoção vale a pena tá? se vocês puderem passem por lá vocês sabem que a Thais é uma querida aí que me apoia há anos gente que ela me apoia me manda os produtos e ela é uma guria super batalhadora né como sempre digo pra vocês trabalha horrores e mantém a lojinha só porque ela gosta muito mesmo as máscaras super aprovadas gente incríveis e o hidratantezinho de rosto onde é que eu enfiei? o hidratantezinho de rosto eu também amei ele super funciona já testei ele puro na pele fica com a tua pele hidratadinha então aí super aprovado todos os produtinhos essa paleta tropical que pra quem é maquiadora eu já tinha ouvido falar que realmente ela era indicada pra maquiadores profissionais só que como eu não tinha testado eu não acreditava com certeza eu vou levar pro salão gente em época de verão acho que não teremos carnaval né mas um dia teremos carnaval e eu vou levar ela pro salão porque realmente dá pra usar profissionalmente tá as sombras da Playboy são muito boas tem pigmentação esfumam bem se misturam olha não fica cinzentado então maravilhosa tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigada vamos de make pelos produtinhos passem por lá tá gente se vocês precisarem comprar alguma coisa e até o próximo tchau tchau